Programa A Hora da Graça, com o Padre Mário, da Paróquia São José de Alto Piquiri. Programa A Hora da Graça, com o Padre Mário. Ao toque de 5 segundos, a Rádio Cristian FM apresenta Hora da Graça. A partir de agora está entrando no ar o programa Hora da Graça. Oferecimento OralSim, a sua referência em implantes dentais. Conheça a unidade mais próxima de você em Humoarama, Cianorte ou Guaíra. OralSim, nosso carinho constrói sorrisos. A Hora chegou, aqui é o lugar. Hora da Graça. Apresentação, Padre Mário Sartori. Muito boa noite povo de Deus, estamos no ar com o programa Hora da Graça. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a esse programa onde junto com São José, nós vamos pedir e alcançar graças diante de Deus. Você que acompanha pela Rádio Cristian FM, pela Rádio Inconfidência de Humoarama, você que está comigo pelo Facebook, pelo YouTube, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Senhor. Que está agora ligado no programa Hora da Graça. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estamos pedindo, vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vem Espírito Santo visitar os nossos corações. Vem fogo abrasador. Vem sobre nós. Espírito de paz. Espírito de fé. Vem Espírito Santo. Visita nossos corações. Visita as nossas vidas. Fogo abrasador. Vem nos aquecer. Vem nos avivar. Vem nos motivar na fé, na oração. Vem ser Espírito Santo de Deus. A nossa alegria, a nossa paz e a nossa esperança. E agora eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã, na força do Espírito Santo, a abrir o coração. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, a porta está aberta. Entra, Senhor, nos nossos corações. Nós queremos rezar o Salmo dessa segunda-feira, o Salmo 123. Prepara o seu coração. Vamos nos colocar em oração agora. Salmo 123. Vamos orar. Vamos orar, porque orar... Orar é entrar no abraço de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Salmo 123. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Senhor, nós queremos olhar para a nossa história e para a nossa vida e dizer, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve ao meu lado. Obrigado, Senhor, porque eu já vivi momentos onde eu me senti tão sozinho, desamparado, mas hoje eu olho e vejo. O Senhor estava do meu lado. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente. E assim nós conseguimos libertar-nos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos prende como uma presa nos dentes do leão, que ninguém mais tira. Obrigado, Senhor, por me proteger. E é isso que nós queremos pedir hoje, rezando esse salmo. Que a nossa alma, Senhor, possa escapar, como o pássaro que escapa do laço armado. O laço arrebentou-se de repente. E hoje, Jesus, eu peço que o laço que me prende ao pecado, que o laço que me prende à tristeza, que o laço, Senhor, que prende a tantos em outras pessoas, em vícios, em dependências afetivas, o laço, Senhor, que prende a tantos no passado, na mágoa, que esse laço se arrebente hoje, por intercessão de São José e de Maria Santíssima, que o laço se arrebente. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ele não desiste de você, ele se importa. Programa Hora da Graça e hoje nós queremos pedir que os laços que nos prendem possam se arrebentar. O laço arrebentou-se de repente. Glória a Deus. E vai arrebentar na nossa vida também. O Senhor nos quer livres. Porque ele se importa conosco. Ele nos compreende e não desiste de nós. Só lembrando quem é de alto pequiri, amanhã, terça-feira, dia 16 de julho, é dia de Nossa Senhora do Carmo. Todos os devotos de Maria Santíssima, todos os consagrados à Nossa Senhora, toda a paróquia, toda a comunidade, amanhã, 20 horas na Igreja Matriz, amanhã, terça-feira, 16 de julho, nós temos missa, missa de Nossa Senhora do Carmo. Várias pessoas vão renovar a sua consagração à Nossa Senhora, outros vão fazer pela primeira vez a sua consagração total a Jesus pelas mãos de Maria, os irmãos todos que fizeram o tratado da verdadeira devoção. E você é convidado a estar na Santa Missa amanhã, em 20 horas, uma missa especial à Nossa Senhora do Carmo. Então, se programa, se organiza, você da região também, vem para alto pequiri, você que tem seu escapulário, você que é devoto, vamos rezar juntos. E agora é o momento do nosso intervalinho, daqui dois minutinhos a gente está de volta rezando e meditando o Evangelho do dia. Não sai daí. Estamos apresentando Hora da Graça, com o Padre Mário Sartori. A Paróquia São José convida você para, nos dias 20 e 21 de julho, viver uma grande experiência de aprofundamento no Espírito, retiro de aprofundamento de dons, porque derramarei água sobre o solo sequioso. Com início no sábado, às 13h30, investimento de R$ 20,00. Local, Igreja Matriz Paróquia São José. Mais informações e inscrições no Supermercado Sol Nascente. Grupo de Oração Água Viva, toda quinta-feira na Capela São Judas. Grupo de Oração Rainha da Paz, toda quarta-feira na Igreja Matriz. Retiro de aprofundamento de dons, nos dias 20 e 21 de julho. Realização, Paróquia São José de Alto Piquiri. Faz-me cheio de ti. Faz-me cheio de ti. Programa, A Hora da Graça, com o Padre Mário, da Paróquia São José de Alto Piquiri. Programa, A Hora da Graça, com o Padre Mário. Programa, A Hora da Graça, com o Padre Mário. Programa, A Hora da Graça, com o Padre Mário. Programa, A Hora da Graça, com o Padre Mário. Chegou, aqui é o lugar Voltamos a apresentar Hora da Graça Com o Padre Mário Sartori Senhor, eu quero obedecer Programa Hora da Graça, estamos de volta Que alegria ter você aqui comigo Você que acompanha pelo Facebook, pelo Youtube E você que acompanha também pela Rádio Christian FM De Alto Piquiri, aqui de Alto Piquiri Ou pela Rádio Inconfidência De Humoarama E o Padre quer convidar quem acompanha pelo rádio Você se inscrever no meu canal do Youtube Acha lá, Padre Mário Augusto Sartori Lá no Youtube, se inscreve no canal, ativa o sininho Todos os dias tem pra você A homilia diária A reflexão diária do Evangelho Que lá o Padre faz um pouquinho diferente De segunda a segunda, de primeiro de janeiro A primeiro de janeiro Lá pra você, tá bom? E também tudo que a nossa paróquia faz Ao vivo, as missas Tudo, você fica bem ligadinho com a gente E cresce na fé Pessoal que tá no Facebook Sempre que você puder Marca aí os seus contatos Faz o programa crescer, tá bom? E agora, querido, querida Vamos preparando o nosso coração Pra gente ouvir a palavra O Evangelho de hoje Um Evangelho tão profundo, tão bonito E agora é o momento da gente pedir então Pra Deus, Senhor, fala conosco Deus quer falar comigo E Ele fala conosco hoje na palavra O Evangelho Mateus capítulo 10 Versículos de 34 até o capítulo 11 Mateus capítulo 10 Começa lá no versículo 34 E termina no capítulo 11 E diz assim Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quem não toma a sua cruz E não me segue E não é digno de mim Quem procura conservar a sua vida Vai perdê-la E quem perde a sua vida Por causa de mim Vai encontrá-la Quem vos recebe A mim recebe E quem me recebe Recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta Por ser profeta Receberá a recompensa de profeta E quem recebe um justo Por ser justo Receberá a recompensa de justo Quem der Ainda que seja apenas um copo de água fresca A um desses pequeninos Por ser meu discípulo Em verdade eu vos digo Não perderá sua recompensa Quando Jesus acabou de dar Essas instruções Aos doze discípulos Partiu daí A fim de ensinar E pregar Nas cidades deles Palavra da salvação Glória a vossa Senhor Irmãos e irmãs Jesus não veio trazer paz Veio trazer a espada Tão diferente do que a gente costuma Escutar Falar e pensar Que Deus é paz Ué Como é que é isso? Não penseis que vim trazer a paz Não Não vim trazer paz Mas vim trazer a espada E que espada é essa queridos? A espada que separa O bem do mal E que nos separa Uns aos outros Na nossa adesão a Jesus Jesus explicou De fato Eu vim separar o filho do pai A filha da mãe A nora da sogra Irmãos e irmãs A gente aceita Jesus E Jesus é a paz Do nosso coração Mas muitas vezes Não é a paz Dos nossos relacionamentos Então a gente precisa entender isso Jesus é a minha paz Ele me dá paz Preserva a minha paz Mas muitas vezes Ele vai tirar a paz Dos outros Que não querem aceitar Jesus E você experimenta isso Quando a gente aceita Jesus O que a gente quer? A gente quer amar as pessoas Quer ser bom com todo mundo Não quer arrumar briga com ninguém Mas parece que o fato de você ir na igreja Está incomodando as pessoas Verdade ou não é? Parece que o fato de você parar de beber Igual uma caipora velha Está incomodando os outros Olha lá Em Jesus se separa Filho do pai Mãe da filha Por quê? Porque Jesus queridos É o grande critério da verdade E da fé nesse mundo E aí Jesus diz Olha Os inimigos do homem Serão seus próprios familiares Mas não perca a sua paz Porque a sua paz Não é a sua família A sua paz é Jesus E aí Jesus vai falar Da dignidade Três vezes ele vai dizer Não é digno de mim Ou é digno de mim Quem ama pai e mãe Mais do que a mim Não é digno de mim O que Jesus está falando? Eu não posso amar mais As minhas raízes As minhas origens Do que Jesus Porque minha origem é Deus Aí ele diz Quem ama o seu filho Ou a sua filha Mais do que a mim Não é digno de mim O que Jesus está falando? O filho ou a filha É o meu fruto Na vida, né? Portanto eu não posso amar Os meus frutos Os meus sucessos Mais do que a Jesus Terceira vez ele vai dizer Quem não toma a sua cruz Não me segue Não é digno de mim Ou seja O que Jesus está falando? Quem não pega o desafio O peso e a aprovação De cada dia Não é digno de Jesus Então, ó Eu não posso amar mais As minhas origens Do que Jesus Não posso amar mais Os meus frutos Do que Jesus E não posso amar mais Os meus sofrimentos Ou os meus confortos Mais do que Jesus Nem pai, nem mãe Nem filho, nem filho E nem a cruz De cada dia Pode ser maior do que Jesus A cruz a gente carrega Por amor a Jesus E aí Jesus vai dizer Algo pra você e pra mim Filho e filha Quem quer ficar preservando A vida vai perder Mas quem perde a vida Por causa de Jesus É quem encontra a vida Quando você não vive pra Deus Quando você vive pra você Só pro que você gosta Só pro que você quer Você vai perdendo a vida Perder a vida aqui Tá falando do céu? Sim Vai perder o céu Mas já tá falando Dessa terra Gente A pessoa que é egoísta Ela fica sem vida Sabe? Perca a sua vida Você quer ser feliz? Você quer ir pro céu E ser feliz nessa terra? Perca a sua vida Gasta a sua vida Com algo de útil Sirva a Deus Seja generoso Sai de você mesmo Visita alguém Trabalha pra igreja Faça algo E o povo vai dizer o que? Você tá perdendo tempo Tá perdendo a sua juventude Você é bobo Tem que aproveitar Não é assim que as pessoas Olham pra gente Agora vive na igreja Tá perdendo Não Eu estou encontrando a vida E aí Jesus vai falar também Da recompensa De ajudar As pessoas de Deus A serem de Deus De ajudar a igreja Quem recebe um profeta Porque é profeta Vai receber a recompensa De profeta Quem recebe um justo Porque é justo Vai receber a recompensa Do justo Eu muitas vezes ouvi O padre Jonas Abib Fundador da Canção Nova Monsenhor Jonas Abib Dizendo Olha Você que nos ajuda A pregar o evangelho Talvez você não sabe Falar um A Mas você que ajuda A Canção Nova Deus vai te dar A recompensa Que vai dar aos pregadores Porque ele dizia Eu sei pregar Mas pra essa TV Ficar no ar Alguém precisa me ajudar Então querido Quando você faz o bem A igreja E aqui está O poder abençoador Do dízimo E das ofertas Às vezes você não sabe pregar Você não sabe fazer uma leitura Mas se você patrocina As coisas de Deus Promove E claro Não só com dinheiro Com oração Com apoio Com a tua presença Indo lá ajudar A varrer a quadra Enfim Tudo isso aí Olha o que Jesus está dizendo Você vai receber a recompensa Daquilo que você está ajudando O outro a fazer Então o Alif Por exemplo O Alif não prega Prega Não prega Mas eu prego Só quer dizer gente Eu tenho que pregar Nos lugares longe E preciso de um motorista Então olha Você vai receber Recompensa de pregador Porque você dirige Para mais de mil quilômetros Para eu fazer uma pregação Rezar as missas Pregar os retiros Percebe querido A gente é chamado A ser solidário Com a obra de Deus E com as pessoas Que fazem o bem Daí também Não só dentro da igreja O asilo A pai É o que Jesus está prometendo Para você aqui Não vai ficar sem a recompensa Quem der Nem que seja um copo d'água Não ficará sem a sua recompensa Por isso queridos Vamos nos animar um pouquinho mais Na nossa caridade Na nossa generosidade Olha aqui em Alto Pequiri O povo é tão generoso É uma qualidade nossa Graças a Deus Gente nós temos que ajudar O asilo A pai A igreja A casa da misericórdia Não fica sem a recompensa Também quando a gente É convidado a doar Do nosso tempo Do nosso feriado Do nosso descanso Não vamos ficar Sem a nossa recompensa Mas hoje queridos Eu quero convidar você A rezar Esse terço de São José Você que está cansado De viver sem paz Talvez sua família Está com tanta briga E às vezes briga Até por causa de fé De religião Jesus eu quero paz Na minha casa Eu sei que o Senhor veio E acaba sendo como Uma espada que divide Mas eu quero ter paz No meu coração Sem abandonar Jesus Termos paz No nosso coração Termos paz Dentro de nós E eu quero convidar você Nesse terço A rezarmos Pedindo a graça De amar Jesus Mais do que a gente ama O nosso pai Os nossos filhos Mais do que a gente ama Os nossos sofrimentos Ou os nossos sucessos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado A minha vida É do mestre Nós vamos sair Para o nosso intervalinho E aí a gente vai voltar Rezando Intercedendo Clamando junto Rezando o terço De São José E eu quero convidar Alto Piquiri Toda a nossa região Amanhã Dia 16 de julho Terça-feira 20 horas A nossa igreja matriz Nós temos missa Porque amanhã É dia de Nossa Senhora Do Carmo Mas não importa A qual Nossa Senhora Você tem devoção Amanhã é uma festa mariana Então vem para a missa Amanhã também É o dia da consagração A Nossa Senhora Aqueles que fizeram O tratado da Virgem Maria Amanhã é dia De receber o escapulário Aqueles que tem o escapulário De tecido O padre vai abençoar Vai impor sobre você Então vem rezar com a gente Alto Piquiri Que é acolher você Que mora aqui pertinho Da gente Às vezes dá tempo De sair do trabalho Vir para cá Chegar de carro Então vamos rezar Amanhã é dia de Nossa Senhora Do Carmo Nós vamos para o nosso Intervalinho E quando a gente voltar É o terço de São José E na volta Vamos abençoar a água A carteira de trabalho E vamos abençoar também Os remédios dos enfermos Não sai daí Fica com a gente Dois minutinhos A gente está de volta Estamos apresentando Hora da Graça Com o padre Mário Sartori A paróquia São José Convida você Para nos dias 20 e 21 de julho Viver uma grande experiência De aprofundamento no espírito Retiro de aprofundamento De dons Porque derramarei água Sobre o solo sequioso Com início no sábado Às 13h30 Investimento de 20 reais Local Igreja Matriz Paróquia São José Mais informações E inscrições No supermercado Sol Nascente Grupo de oração Água Viva Toda quinta-feira Na Capela São Judas Grupo de oração Rainha da Paz Toda quarta-feira Na Igreja Matriz Retiro de aprofundamento De dons Nos dias 20 e 21 de julho Realização Paróquia São José De Alto Piquiri Faz-me cheio De ti Faz-me cheio Programa A Hora da Graça Com o Padre Mário Da Paróquia São José De Alto Piquiri Programa A Hora da Graça Com o Padre Mário Pisa no Senhor Eu seguirei Eu irei Aonde for o Senhor Eu seguirei Eu irei Aonde for o Senhor Programa A Hora da Graça Com o Padre Mário A Hora chegou A Hora da Graça Aqui é o lugar O Trabalho Dos Desempregados Nós queremos agora Nos colocar em oração A Graça A Graça A Graça de Deus Nos Basta Filho e Filha A oração pode Aquilo que Deus Pode E Deus Tudo pode Por isso agora Eu quero contar você Vai colocando a mão No seu coração Você que tem alguma Enfermidade Alguma doença Você já coloca a mão Se você pode Onde está doendo Onde está enfermo Onde o remédio Precisa fazer O seu efeito Mas talvez Não esteja fazendo É momento de fé É momento de intercessão Pelos outros Senhor Jesus Pelo poder Da tua Santa Cruz Senhor Nós agora oramos E clamamos Manifesta tua glória Nosso auxílio Está no nome do Senhor Nós invocamos O teu santo nome Jesus Irmão ou irmã Jesus Significa Deus salva É uma constatação Mas também É uma intercessão Deus salva Vai dizendo Jesus 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 Eu coloco Na tua cruz Agora as dores Que existem As dores Do meu coração As dores Da minha história Coloco o Senhor Na tua cruz As dores Que eu carrego No corpo E peço E clamo Senhor O dom da salvação Liberta-me Senhor Dos meus pecados Eu coloco Na tua cruz Senhor Nessa troca Sublime As dores Que eu carrego Em mim As dores Senhor Da minha casa As dores Da minha família Vai colocando Na cruz De Jesus Agora querido Querida A dor De quem você ama Talvez um filho Que está na dor Do desemprego Talvez um filho Uma filha Que está na dor De quem foi traído Abandonado Coloca agora Na cruz De Cristo A dor Daquele Que está enfrentando O câncer Dos idosos Que estão na cama Senhor A dor daqueles Que hoje Não são livres Para sorrir Para cantar Para louvar Aquele Senhor Que são escravizados E não conseguem Te seguir Jesus Pessoas escravizados Pessoas escravizadas Em pessoas Em namoros Em adultérios Em relacionamentos Perversos Pecaminosos Nosso auxílio Está no nome Do Senhor E hoje Nós pedimos Senhor Pela intercessão De São José Que o laço Que nos prende O laço Arrebentou Se arrebenta Os laços São José Glorioso São José Os laços Que nos prendem Ao álcool A droga Ao cigarro A pornografia Ao adultério Os laços Que nos prendem São José Ao crime Ao contrabando A criminalidade São José Os laços Que nos prendem A mágo Ao passado Você que vive Como um pássaro Preso No laço Do caçador Porque na infância Sofreu A pobreza O abandono O abuso Você mulher Que sofreu O abuso Na infância Por parte do pai E do avô De um tio E a tua alma Vive como que Nesse laço O salmo Hoje diz O laço Arrebentou-se De repente E assim Nós conseguimos Libertar-nos Liberta-nos Senhor Do laço Que nos prende Liberta-nos Senhor Daquilo que Hoje nos escraviza Se o Senhor Não estivesse Ao nosso lado Disse o salmo Senhor Pelos méritos Do glorioso São José Vem estar Ao meu lado Nosso auxílio Está no nome Do Senhor Jesus Tu és a minha Força Diga isso Jesus Tu és a minha Força Jesus Tu és a minha Paz Jesus Tu és o meu Auxílio Seja o meu Auxílio Senhor Nesse tratamento De saúde Seja o meu Auxílio Senhor Nesse meu Ambiente de trabalho Pessoas que não Sentem vontade De ir trabalhar Você trabalha Em um lugar Tão difícil Está tão pesado E você diz Padre Eu só não jogo Tudo fora Porque a crise É muita Senão eu sairia Desse emprego Filho e filha Proclama isso Jesus Tu és O meu Auxílio Jesus Tu és A minha Paz Jesus Tu és A minha Força E agora Eu quero convidar você A rezarmos juntos O terço de São José Crendo Nos méritos de São José Para mover A providência de nós A providência de Deus Em nosso favor São José Eu creio Que pelos teus méritos A providência de Deus Vai se mover em meu favor Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde arde vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Dei a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cairmos em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ó meu glorioso São José Tornai possíveis As coisas impossíveis Na minha vida São José Olhai por aqueles Que clamam justiça hoje Olhai São José Por aqueles Que não tem recebido A recompensa Do bem que fazem Você querido Querida Que diz Padre eu fui tão bom Que que eu ganhei com isso Jesus hoje Diz no evangelho Ainda que seja um copo d'água Você não vai ficar Sem sua recompensa Rezemos juntos Ó meu glorioso São José Nas vossas maiores Aflições Tribulações Não vos valeu Anjo do Senhor Valei-me São José Juntos Valei-me São José 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 Ó meu glorioso São José Tornar impossível Tornar impossíveis Aleluia Juntos Valei-me Valei-me São José Valei-me São José Valei-me São José Valei-me São José, valei-me São José, valei-me São José, ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida, São José, no evangelho hoje Jesus falou, quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim, filhos e filhas apresentemos a São José a nossa cruz, qual é a cruz que hoje está pesada de carregar, está difícil de suportar, qual é a cruz que há muito tempo você carrega, qual é a cruz que talvez está até roubando a sua fé, sua compreensão, onde é que está Deus, porquê tudo isso, rezemos juntos, ó meu glorioso São José, as nossas maiores aflições, tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me São José, juntos valei-me São José, 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 ó meu glorioso São José, Tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida O laço arrebentou-se de repente e assim nós conseguimos libertar-nos São José Que se rompa e que se desfaçam os laços que nos prendem agora E você que reza por alguém agora que está preso em algum laço De vício, de enfermidade, de pecado, de tristeza, de trevas Recorramos a São José que o laço que o caçador armou Que ele seja arrebentado, que ele seja desfeito Rezemos Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições, tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José juntos Valei-me São José 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 Ó meu glorioso São José Tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida São José Pelos laços que precisam ser arrebentados e desfeitos nas nossas vidas, nas nossas casas São José São José Jesus hoje prometeu que ainda que seja um copo d'água nós não vamos ficar sem recompensa Queremos te pedir agora São José Queremos te pedir agora São José a graça de nos tornarmos verdadeiramente caridosos Porque não ficaremos sem a nossa recompensa A graça São José de não negarmos o copo d'água De não negarmos São José A nossa vida a quem precisa E para que os laços se desfaçam E para que os laços se desfaçam nós rezamos Ó meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor Valei-me São José Juntos Valei-me São José 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 ó meu glorioso São José tornar impossíveis as coisas impossíveis na minha vida eu sou fã de São José e quem não é quem não é precisa ser fã de São José povo de Deus esse é o programa Hora da Graça você que acompanha pela Rádio Cristian pela Rádio Inconfidência, o padre quer convidar você a se inscrever no meu canal do Youtube tá bom? Acha lá Padre Mário Augusto Sartori se inscreve, ativa o sininho e você recebe a homilia diária reflexão do evangelho todos os dias de segunda a segunda, de primeiro de janeiro a primeira de janeiro a palavra de Deus aí no seu computador aí no seu celular, tá bom? quem acompanha pelo Face sempre e toda vez, marca lá os seus contatos assim o programa vai crescendo, tá bom? lembrando, amanhã terça-feira 20 horas na Igreja Matriz aqui de Alto Piquiri quero convidar Alto Piquiri, a região que puder amanhã é dia de Nossa Senhora do Carmo então temos missa, você que ama Maria você que tem devoção a Nossa Senhora amanhã é uma festa mariana no título de Nossa Senhora do Carmo muitas pessoas vão renovar a sua consagração a Nossa Senhora, outros vão fazê-la pela primeira vez, né? o pessoal do tratado da verdadeira devoção amanhã o padre vai abençoar os escapulares fazer a imposição dos escapulares então você tá convidado a estar em Alto Piquiri na Paróquia São José às 20 horas pra Santa Missa de Nossa Senhora no título de Nossa Senhora do Carmo e agora é o momento de bênção prepare aí a tua água prepare aí a sua carteira de trabalho prepara o seu remédio nós queremos orar queremos rezar com fé pedindo a intercessão de São José você tá vendo aí quem acompanha pelo Face e pelo Youtube a imagem de São José dormindo São José Deus falava com ele em sonhos e nos momentos mais difíceis São José não perdeu o sono por isso essa devoção compre uma imagem de São José dormindo escreve os seus pedidos coloca debaixo de São José sabe quem tem essa devoção a São José dormindo? o Papa Francisco o Papa Francisco tem essa devoção ele já deu essa entrevista dizendo ele escreve as coisas que estão perturbando ele coloca debaixo de São José pra São José interceder e trazer a revelação trazer a resposta que caminho tomar que atitude tomar então cresça na sua devoção a São José e agora é pedindo a oração de São José que nós vamos a intercessão de São José que nós vamos rezar oremos Senhor Deus fonte da benção e da graça por intercessão do glorioso São José abençoai Senhor os nossos lares todos os ambientes onde esse programa agora Senhor está sendo acompanhado assistido por intercessão de São José abençoai a água Senhor que ela se torne benção a água que é a lembrança do batismo que essa água Senhor purifique os ambientes onde ela for aspergida revigore os dons do nosso batismo na vida daqueles que tomarem com fé cure o vosso povo Senhor dos problemas de pele as alergias as infecções onde essa água tocar que venha a purificação do Espírito Santo por intercessão de São José abençoai Senhor as carteiras de trabalho São José abri as portas do emprego ao desempregado o fim das dívidas por intercessão de São José abençoai Senhor os remédios para o alívio e a cura dos infernos e venha sobre vós vossos lares a benção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda Programa Hora da Graça amanhã 6 e 15 a gente está de volta com o programa Hora da Graça e amanhã 20 horas a gente sai do programa Hora da Graça e vai para a missa missa de Nossa Senhora do Carmo povo de Deus Deus abençoe você uma boa noite e até amanhã Acabamos de apresentar o programa Hora da Graça com o Padre Mário Sartori oferecimento Oral Sim a sua referência em plantes dentários conheça a unidade mais próxima de você em Humo Arama Cianorte ou Guaíra Oral Sim nosso carinho constrói sorrisos Programa Hora da Graça com o Padre Mário da Paróquia São José de Alto Piquiri Programa Hora da Graça com o Padre Mário Pesando o Senhor